e acabamos monstrinho foi bom hoje abraço eu perdi que não vou dar braço cara eu não vou dar braço um abraço assim não vou e aí e aí você me pegou quem queria fruta na academia não porque às vezes eu chego mais cedo para comer as frutas que tem lá eu vou deixar um jane papo lá para você amanhã a gente coloca não é sério sério deixa eu tinha que comer uma bananinha amanhã eu deixava a banana lá deixava a banana não eu comia duas ovinha pequenininha e a bananinha definitivamente eu preciso achar um lugar para vocês fazerem essas coisas daqui a pouco vocês vão estar estendendo roupa em cima da hamburguina hein é foda viu não adianta é falta bilionária pobreza não sai não sai não sai tá tudo bem vai para onde toda meninoquinha tá grande o cabaco eu não tenho nem visto isso não minha filha diga quem tava aqui quase nesse instante você não vai acreditar ficou quanto tempo aí fora esperando e aí eu achei que naquela hora que você foi eu achei que você ia aceitar você tá entendo e aí você me conhece há quanto tempo uns três anos você vê eu senta ninguém quer tá ver como eu vou ver você vai amar não pega ninguém mas agora eu vou falar filme mas eu não vejo lá no quarto né também né quando fica lá sozinha mas lá até as para de ter ouvido se eu desse meu brinquedo lá você acha que ninguém tem essa e vem a cada uma de cá vamos falar agora sério sério mesmo aí qual é o problema que você não pega as pessoas hein não são do jeito que eu gostaria que fossem gente eu fico chocado sabia porque vem cá a mulher ela conseguiu fama sucesso ela já tinha dinheiro antes que ela fez faculdade pós-graduação pós-graduação tu uma hora belfis filho pra ele diga que eu cheguei filho filho só pra ver se ele vem se ele tá interessado amigo ele veio aqui ele disse que ia conversar comigo Aliciana tô treinando espera aí aí eu mandei ô Adriana Cassinha eu não disse pra filho que entrar pois ele tava aqui na porta aí ele disse sim porque você não viu o menino disse você acredita eu escutei o barulho de um carro foi a gente tá chegando na porta e sai ai você não tá batendo ficou uma hora aí na própria uma hora esperando e eles estão eu não falo assim o filho que vai chegar vai entrar por aqui ou vai parar mas o barulho do carro era dele mas ninguém mandou ele entrar aí bicho voltou não chamou disse que ia conversar comigo disse que ia conversar comigo disse que ia o que será? ele não chamou não ah famosa divorada dos caralho a quatro bonita e por que você não tá comendo sei lá pegando os caras é porque hoje tá difícil hoje tá difícil hoje sei lá você tá sério você tá sério você tá acessuada não não é só isso não que o Fiuk tá aí querendo você o tempo todo ah o Fiuk gente o Fiuk não é bonito não gente o Fiuk é um dos galãs do Brasil minha filha ele é sim ele voltou a ser ele tava acabado mas voltou a ser é o que? ele tá parecendo uma bonequinha combina todinho com o Fiuk agora sim pra quando eu lhe conheci pra agora parece que você rejuvenesceu uns 20 anos não existe isso tomando banho de Botox irmão não mas não é só isso não gata quando a gente tá não e sim quando a gente tá principalmente o ninguém tem uma chance pra ele né não é só que ele vai vir com medo será que ele vai vir comigo? ah eu acho que sim tem uma carinha de bem vinho né vem vem Marlúcio eu tô impressionado como ele tá bonito né? ele trocou de roupa não sei primeira vez que ele foi na vila ele era bonito mas agora ele tá muito baixo mas sabe o que é isso gente? ele se libertou ele tá mais tranquilo porque as vezes as prisões que a gente vive assim esse medo quem dá televisão tem muito medo o menino tem medo até de falar desistir é verdade? andando com a gente agora pira o cabeção não é não? agora isso é o que o perigoso isso é o que o perigoso ele tá muito apaixonado por ele mulher não dá até pra ver só os dias mulher ele queria vender o carro dele pra me dar um copo você acredita? será que foi isso que ele veio conversar comigo? era brincando essa doida disse assim homem só fica comigo se me der um colar mostrou 300 mil que é o que eu uso aí o bichinho disse eu falei não venda não eu não pego não ele o que é que tem não é meu ele é dono ele queria vender o carro dele ele tá apaixonado feria você não homem quando quer comer também vende até a alma o diabo né como é Andréia? olha como tá será? você não vai ficar será? bicha agora se isso vira um namoro eu vou rir tanto da sua cara ei eu vou rir tanto como é a história Cassinha? eu achei que eu ia usar o primeiro foi ela aquele sex shop que mandaram pra cá? mandaram pra gente também mas você usou o carro? você usou o que? eu não sei ele aponta inclusive esse do como é o nome? o do do golfinho do golfinho você é vindo pra cá mas o golfinho não tá funcionando não falta a filha ah já tem toda eita oi não a gente tem que chegar oi mano oi eu trouxe o moletão o cara o outro eu trouxe o moletão velho eu tenho 20 velho 20 preta também filfil me diga uma coisa você ficou quanto tempo aí fora hein? deixa eu te comentar eita porra eu fiquei fiquei uma hora por que você não entrou o filfil? ah foi sem graça né meu sem graça de que menino? então você fala ô amigo eu cheguei que intruso o cara a gente é amigo não sei se eu gosto não é amigo chato não é nada eu tava filmando mas pode filmar não é chato ser intruso possivel aqui é tudo nosso se ele chamou ó com todo respeito todo cara de amigos eita que abraço assim gostoso André trabalhando vamos circulando circula as duas o filho o filho me diga uma coisa e aí dê uma descansada boa acordou tomando banho tomou banho ah nem fumei hoje tem uma casa de pau não fumei ele tá com cheque não fumei se a gente ficar junto sim eita caralho trabalhar bora bora chamei vocês aqui pra perguntar uma coisa eu acordei ouvindo um breguinha e quando eu acordo ouvindo um breguinha e tô com saudade do meu marido pensei da gente tomar uma mais tarde eu quero beber hoje é sexta gente vamos aí a Simone disse tem várias opções a Simone disse que tem show dela e do Juan Santana hoje e também tem tem o tem o que mês amanhã tem sou o Eito e Belo a gente precisa desse apoio moral a Belo e a Grave são nossos amigos entendeu tô nem aí se eles separaram amamos os dois iguais entendeu amamos os dois iguais eu tô muito triste inclusive tô sendo pra voltar eu também tô torcendo pra voltar eita me diz uma coisa e aí vamos vamos sextar ou não vamos sextar eu sextarei eu sei que é bem daqui a pouco fique inventando alguma dor alguma coisa você sextará eu sextarei de todo jeito eu tô voltando a tomar um hoje inclusive já vou malhar pra isso e você eu faço as palavras delas as minhas não é obrigado ser juntos tá eu tô falando que eu sextarei então Fio Fio ele fala o seguinte vai sextar em outro lugar vamos ver se ela vai gostar é verdade boa carinhoso tá bom dá o seu telefone ainda você já vai pegar já vai não importa o que eu vou fazer só tô pedindo o telefone você pode me dar não? mó medo imagina lá mó medo dá aí o seu telefone dá aí dá o seu telefone tô com medo mesmo o que você quer ver aqui não te interessa telefone é meu você quer abrir aonde? o que você quer? não importa eu só quero ver se o meu radar tá florado dá o nome tome 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 papuda quem você queria achar você não achou tome não também não vai ficar rodando muito pra baixo não 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 calma 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 só falta uma coisa pra eu terminar não calma aí eu vou decidir se você vai testar comigo ou não então não me encontraria e não me faz raiva logo cedo não decidi gente só lembrando que vocês não tem nada ainda tá RS já pode começar a parar de seguir todas essas mulheres aqui ó não precisa qual a necessidade? por que tá gaguejando? por que tá gaguejando? porra tô vendo aí meu calma eu tenho muitas amigas eu tenho muitas amigas amigas de puerrula é realmente mas assim hoje não hoje né a gente vai beleza tá bom hoje algumas algumas não calma acestou oxe pega você o telefone e deixa de seguir quem te incomoda só Ana não Fernanda não peraí ei 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 graças a Deus não tenho a senha Patrícia não não ei não Patrícia não não para mano ei ei mano não é muitas amigas ela é doida deixa eu te contar uma coisa rapidão peraí Andréia peraí deixa eu te contar uma coisa rapidão ela chegou pra mim perguntando onde é que que é isso que é isso né ele tá fazendo eu vou fazer um que tá na internet aí né rodando polvilho doce polvilho doce polvilho doce é uma pirâmide dança fica lá não sei como entendi nada tudo bem olha só que eu ia dizer uma coisa ela me perguntando onde é que vendia guitarra você acredita sério? perguntando onde é que vendia guitarra queria dar um presente aí ele não sei o que ele não sei o que você acredita ela agora Andréia você percebeu ou não percebeu porque assim tudo começou dessa brincadeira né que é uma nossa fanfic que a gente criou na resenha na resenha na resenha mas ela tá molinha ela tá aqui de novo todo dia cadê? arrepiou de verdade né só falar só falar então e é fanfic 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 mas eu não sei pra que caminho que isso tá indo não bicho eu não sei eu não sei mais se é fanfic eu não sei mais tipo eu que sou amigo dela real eu quero muito que ela tipo viva novas experiências entendeu? pra ela se desgrudar disso ela não fuma ela não fuma mais não fuma cigarro né porque a mamadeira você anda mamando é? ela não gosta de mamar ela não gosta? ela tá fofa hoje tá diferente ela tá de fagrita eu não sei ela tá diferente ela só é paixão cada dia mais eu vou me tornar mais bonita pra você entendeu? isso tá estranho isso tá estranho isso não é por que eles tão sei lá eu tinha uma arma mas realmente tem uma arma tem consegue tudo eita eita ela não gosta eita ela não gosta eita ela não gosta Obrigado.